Olha só gente, eu sempre digo que Deus me ajuda, eu tô aqui no estando da Casale, hoje vim aqui falar com o povo da Casale, enquanto a gente esperava, eu dei de cara aqui no corredor, andando aqui no corredor da Tecno Show comigo, com o Paulo do Vale, que é o prefeito. Eu tinha ido lá no estando da prefeitura e falado assim, ó, o Paulo tá no mundo. Aliás, lugar de prefeito é no mundo, né Paulo? É claro, ainda mais Rio Verde que tá conectada com o mundo, né, com o futuro. É isso aí Carlão, seja bem-vinda a nossa Tecno Show, você já virou uma pessoa muito importante aqui pra nós e levando essa feira, que é um sucesso, né, com toda a crise que nós estamos passando aí, mas o produtor é muito resiliente, enfim, nós vamos dar a volta por cima. Com certeza, quem é da agricultura, quem é da lavoura, não pensa no momento, pensa nas próximas gerações, né? É isso aí, é isso aí. E essa feira tem mais 50 expositores, são 690 expositores e o ano passado você esteve aqui, comercializou em 5 dias 11 bilhões de reais. Então, nós esperamos repetir essa comercialização e parabenizar, né, o Antônio Chavago, presidente da Comigo, que é responsável por essa feira. Tá muito, tá muito bonito a feira esse ano, muita coisa nova, muita tecnologia. E o município preocupado com a tecnologia, nós temos que ter um homem também pra operar essa tecnologia. Então, o município hoje é o município de Goiás que mais tem curso de qualificação, né, nós temos que preparar o homem pra poder operar essa tecnologia e ter oportunidade, né, de um salário melhor. Só pra você ter uma ideia, são 1500 cursos com o Senac, com o Sistema S, são mais de 40 cursos, mais 1680 vagas no Senai, né, fizemos um. Um convênio com a FIEG, um investimento de 5 milhões e meio e 2 milhões e 100 com o Senac. E ontem fechamos também com o Senac, a custo zero pro município, mais 5 mil vagas. Então, nós estamos disponibilizando aí 8 mil, mais de 8 mil vagas aí para as pessoas aqui em Rio Verde se qualificarem e poder ter uma melhora do salário. Porque é muito importante, nós temos que nos preocupar também com a qualificação. Sim, com certeza. Nós temos muita indústria chegando em Rio Verde e a primeira coisa que eles procuram é como é que está o nível de conhecimento e de preparo da mão de obra em Rio Verde. Então é isso, e temos que acompanhar a tecnologia. Deixa eu te falar, já faz, acho que esse é o terceiro ano que a gente está conversando, mas eu queria saber de você o seguinte, está na hora de, esse ano, se eu não tiver enganado minhas contas aí, é o ano que você está deixando aqui a prefeitura. Eu queria falar um pouquinho do seu legado aí, eu queria que você me contasse um pouquinho se você está entregando, se a sua mãe estivesse cobrando, sei o que você ia dizer para ela agora, nesse momento. Eu fiz a minha parte, como é que é? É, o Carlão, quando nós fomos vitoriosos aqui em 2016, aí na primeira entrevista um repórter perguntou se eu estava realizando o sonho de ser prefeito. Aí a resposta foi o seguinte, daqui quatro ou oito anos eu vou dizer se aquele sonho que eu tinha para a minha cidade eu realizei. 80% eu já realizei do sonho para a minha cidade. É uma cidade que cresceu bastante, preparamos com políticas públicas sérias, porque não adianta ser uma cidade rica onde as pessoas não têm a qualidade de vida. Então, toda a política municipal aqui, ela é voltada para trazer qualidade de vida, justiça social e atração de investimentos. O empresário chega e quer saber como é que está a saúde pública, como é que está a educação, como é que está a segurança, se tem uma infraestrutura bacana, se tem transporte público funcionando. E é isso que nós proporcionamos nesses sete anos e três meses a cidade de Rio Verde. Hoje a cidade de Rio Verde é o segundo maior produtor de grãos do Brasil, perdendo para sorriso. Nós somos a segunda cidade do estado de Goiás na participação do Cointes, na distribuição do ICMS, perdendo só para a capital Goiânia. Somos o primeiro produtor de proteína animal. Somos responsáveis por um terço das exportações do estado de Goiás e 45% das exportações de Goiás para a China. Estamos aí com o terminal ferroviário da Rumo, que é o maior terminal ferroviário da Ferrovia Norte-Sul, que foi também um avanço muito grande. Nesses oito anos, nós praticamente dobramos o PIB de Rio Verde, saímos de 8,5 bilhões de reais para 16,3 bilhões de reais. E, consequentemente, o percapo saiu de 36 e foi para 72 mil reais. Então, são números que mostram o desenvolvimento de Rio Verde. Mas, o mais importante é a qualidade de vida. As pessoas se sentirem bem onde moram. Eu tenho certeza que o índice de satisfação está bem alto. E pesquisas mostram que a aprovação da gestão é 94%. Eu não gosto de falar isso, mas a gente tem que falar, porque a gente tem que levar a política com seriedade, com eficiência, 4.0, honrar bem o dinheiro público, fazer as coisas acontecerem e dar o retorno no dinheiro que é de todos nós, que recolhemos imposto e depositamos na Prefeitura. É isso que nós fizemos nesses quase oito anos de mandato. Maravilha! A gente olhou no retrovisor. Agora, eu quero saber o seguinte, e no parabrisa do Paulo, o que vem para frente? Aí vem agora a sucessão, nós estamos aí com o nosso pré-candidato, o Hélito Carrijo, é um médico, que é um grande cuidador, um grande parceiro, muito eficiente, um jovem. E o nosso vice, que é o pré-candidato, que é o Walter Bailão, que foi presidente do sindicato, por dois mandatos, sindicato rural, e é o nosso atual secretário de infraestrutura rural. Então, as duas pessoas extremamente preparadas para continuar. Aquela máxima, que time que está vencendo não se muda. É isso aí. Então, nós vamos mudar só os técnicos, vai criar o cargo de diretor de futebol, e eu vou ser diretor de futebol para dar palpite para os dois técnicos que estão entrando. Vai para o conselho, aliás, cadê essa turma que você falou, eles estão por aqui ou não? Estão aqui. Vamos falar com eles aqui, já que estão aqui. Walter Bailão. E aí, você está bom? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Esse é o Hélito, e esse é o homem? É esse que sim. E aí, tudo bom, Hélito? Tudo bem, satisfação estar aqui com você nessa feira, que é um marco para a nossa cidade. Já é a 21ª feira, que hoje é a segunda maior do Brasil, que é um orgulho para o Rio Verde. Maravilha, você é médico também? Por que o Paulo? Você é médico, não é? Sou médico. Se eu me lembro bem, você é médico. Sou médico de formação, especializado em medicina intensiva, estou na gestão pública há nove... Estive na gestão pública há mais de nove anos, e aprendi muito com esse homem, nos últimos sete anos e três meses, sobre gestão pública. Com uma dificuldade hoje do gestor público, você pegar o recurso público e transformar em qualidade de vida, e o doutor Paulo fez isso na nossa cidade. Maravilha, senhor. Desejo muito sucesso para todos vocês. Obrigado pela audiência, pela participação aqui no nosso programa. É sempre muito bom ter gente competente falando com a gente aqui. Eu que te agradeço, seja bem-vindo a Rio Verde. Enquanto você vier, só avisar que nós fazemos churrasco. Eu quero saber o seguinte, daqui mais um... Que nem o Paulo, já é o terceiro, quarto ano que eu falo com o Paulo. Eu quero saber o seguinte, daqui uns três, quatro anos, nós vamos conversar aqui. O que você espera contar para mim daqui quatro anos? Eu espero contar que nós continuamos a melhoria de qualidade da população, que dê condição para o agro, cada vez mais prosperar, gerar renda para a nossa cidade, e assim caminhar e melhorar a vida de todos que moram aqui em Rio Verde. Maravilha. Aqui, pelo jeito, é um lugar fácil de fazer negócio, né? O empresário que vem aqui, como a Jaqueline Casalho, por exemplo, que nós estamos aqui no estando da Casalho, é fácil fazer negócio aqui, né, rapaz? É fácil. Você se facilita a vista de quem quer dar emprego, né? O Rio Verde, nos três últimos anos, foi a cidade do Centro-Oeste que mais gerou empregos em números absolutos. Só para você ter uma ideia, nós temos uma agroindústria, que é o frigorífico da BRF, que emprega só no frigorífico oito mil pessoas. É o maior empregador do município, fora os integrados, quatrocentos integrados da BRF. Em três anos, nós geramos duas BRF, dois frigoríficos, em números absolutos. Talvez seja entre as dez cidades do Brasil que mais gerou emprego. Maravilha. Esse é o Brasil que dá certo, gente. É sempre o que eu falo no... O Fala Carlão é isso. A gente gosta de mostrar o Brasil... Eu sempre dizia assim, a gente mostra no Fala Carlão, o Brasil que sustenta o Brasil, viu? É isso aí. O Brasil que dá certo. Obrigado por vocês estarem aqui, viu? Obrigado. Satisfação de te receber aqui. Estar junto com você aqui hoje, com o prefeito Paulo Duval. Maravilha. Sempre juntos aqui, direto, da Tecno Show comigo. Estou aqui no estando da Casale e eu quero aproveitar e convidar. A Casale está falando que vai ter um festão lá na inauguração. No primeiro dia do Agri Show, vai estar lá também. A Casale participa de todas as grandes feiras do Brasil e é por isso que eles estão aqui, né? A Casale é uma grande marca. Já tive, quando eu era pecuarista, porque agora eu sou só agricultor, cheio para o confinamento, eu tinha maquinário da Casale, é top. É de qualidade. Representa bem o Brasil, não só aqui nas feiras nacionais, mas também nas internacionais, com muita tecnologia. Fiz um jabá para Casale, mas ela merece. Com certeza. É isso aí, gente. Mais um Fala Garlão daqueles. Top de linha, prateleira de cima. A gente volta já já com mais entrevistas, com mais conteúdo de qualidade. Forte abraço. A gente se vê daqui a pouco no nosso próximo programa. E bora trabalhar. Bora trabalhar. É isso aí.